Isso mesmo, faz bastante tempo que eu não gravo esse vídeo Pera! Não pode! Não pode! Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu tô gravando pra vocês mais um vídeo do quadro Tami Responde Faz bastante tempo que eu não gravo aqui no canal Eu tinha costume de gravar mais ou menos a cada seis meses Pra falar com os novos inscritos, né? Muitos de vocês chegam aqui e ainda não me conhecem Não sabem muita coisa sobre mim Mas eu vou deixar pra vocês a playlist aqui embaixo do Tami Responde E aí vocês podem ver outros vídeos que talvez tenham as perguntas Que talvez vocês me mandaram lá no Insta e eu não vou responder nesse vídeo Separei aqui, gente, 12 perguntinhas que vocês mais me mandam Que eu recebo com muita frequência pra responder pra vocês E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Então, desde já, não saia daqui sem se inscrever, gente Se inscreve aqui no canal, a gente tem vídeos de segunda a sexta às 11 horas da manhã, tá bom? Não deixa de ativar o sininho e também de me seguir lá no Insta, beleza? Agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo A primeira perguntinha é Com quantos anos você e o Bruno foram morar juntos? Eu não entendi se é quantos anos de namoro ou quantos anos a gente tinha Então eu vou responder das duas formas Eu e o Bruno, nós temos cinco anos de diferença entre nós dois Então, quando a gente resolveu morar juntos Eu tinha 25 e o Bruno tinha 30 Então, né, essa era a nossa idade E tempo de namoro A gente começou a namorar Com cinco meses Assim, quatro pra cinco meses O Bruno me pediu Em casamento E aí, de cinco pra seis meses A gente veio morar junto Eu sempre falo que é seis meses Mas ainda não tinha dado seis Exatamente, entende? Tem toda a nossa história Tanto de como a gente resolveu morar junto Tanto de quando a gente se conheceu E também o primeiro episódio do Diário da Noiva Vocês vão ficar sabendo um pouco mais Sobre o nosso relacionamento E sim, a gente resolveu morar junto E casar tudo muito rápido Seguindo para a próxima pergunta Como estão os preparativos para o casamento? Gente, eu queria muito falar sobre o casamento Pra vocês aqui E responder todas as dúvidas que vocês me mandam Mas eu estou fazendo o Diário da Noiva Que é um quadro aqui no canal Que vai ter muito vídeo Muito vídeo mesmo Acreditem em mim E eu vou responder todas essas dúvidas Nunca me responde De casamento, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida Dos preparativos do nosso casamento Como é que vai ser? Enfim, qualquer coisa que você tenha dúvida Manda aqui embaixo Que eu anoto a sua perguntinha E aí eu respondo lá no Diário da Noiva Tá bom? Então, deixa aí a sua perguntinha E também fica de olho nos vídeos aqui do canal Porque logo, logo eu vou soltando várias respostas Mas só pra adiantar pra vocês Está dando tudo certo com os preparativos do casamento Graças a Deus Pergunta 3 Agora com o casamento mais próximo Vocês já sentem que a fase dos filhos também está mais próxima? Gente, acho que sim, né? Porque assim, tipo Quando a gente é mais adolescente A gente pensa Ah, daqui a tantos anos eu quero ter filho E, tipo assim Quando eu era criança Até a minha adolescência Eu queria casar com 25 anos E ter filhos com 26 E aí a idade vai chegando As coisas vão acontecendo E você pensa Nossa, peraí Eu acho que ainda não estou pronta Eu acho que ainda não é o momento Então eu meio que tirei isso da minha cabeça Eu não fico me cobrando muito assim Tipo, ah, casei e já quero engravidar Não, eu quero curtir um tempo também Eu quero curtir um tempo com o Bruno Mas, por outro lado Apesar de não sermos casados Casados no religioso No papel A gente já mora juntos há dois anos Então assim A gente já tem uma vida de casados A gente já aproveita muito juntos Então a gente talvez não passe tanto Por aquela fase de Ai, casei e agora eu quero aproveitar o casamento Temos agora 2020 todo pela frente Eu não pretendo engravidar esse ano Então assim A gente tem aí praticamente Três anos de curtir o casamento Sabe? Então eu acho que Não pretendo engravidar logo depois Que eu casar não Mas eu acho que também não falta Tipo assim, ah, cinco anos Pra eu engravidar Eu acho que também não Tudo está nas mãos de Deus Eu tenho muito medo De planejar algo E pensar tipo Ah não Depois que eu engravidar Depois que eu casar Em seis meses Eu quero engravidar E aí eu não consigo engravidar Em seis meses E aí se torna um ano Ou não sei Às vezes eu tenho muito medo De falar datas Assim pra vocês E sei lá Às vezes com seis meses Depois de casada Eu também não vou querer engravidar Não porque eu tive Alguma dificuldade de engravidar Mas porque eu simplesmente Acho que não é o momento Eu e o Bruno Decidimos que a gente Vai aguardar mais um tempo Enfim Eu não gosto de dar datas Porque às vezes depois Vocês podem achar Tipo Ou que a gente não está Cumprindo com aquele plano Enfim Eu não gosto assim De dar prazos exatos Até porque é algo Que não depende só de mim E do Bruno É algo que depende Muito mais de Deus Eu creio muito nisso Que quem dá o sopro da vida É Deus Então respondendo Todo esse papo Eu acho que sim Os filhos estão mais próximos Do que Tipo assim Quando eu falava Que eu queria ter filhos Daqui a cinco anos Daqui a seis anos Oito anos Mas também eu acho Que não é daqui um ano Por exemplo Entende? Então Tudo nas mãos de Deus Perguntinha número quatro Vocês pretendem se mudar Depois do casamento? E não A gente não pretende se mudar A gente vai casar esse ano De dois mil e vinte E não A gente não pretende Eu sou muito feliz Com essa casa A gente ama essa casa A única coisa assim Que a gente não tem certeza Absoluta É se a gente vai ficar morando Na mesma cidade Para sempre Então isso é uma incógnita Assim Tanto pra mim Quanto pro Bruno É... A gente gostaria Sim De talvez morar Mais perto da família Mas ainda não é o momento Ainda não é hora Ainda não dá Por enquanto a gente Não vai se mudar E eu acredito Que a gente Tipo Não vai sair dessa casa Morando em Vila Velha A gente mora hoje Aqui em Vila Velha No Espírito Santo Pra quem não sabe E morando aqui na cidade A gente não pretende Se mudar pra lugar nenhum A não ser que a gente vá Pra outra cidade Mas isso também Está nas mãos de Deus A gente tem um desejo Muito grande De morar mais perto Da nossa família A minha família É de Santa Catarina A família do Bruno É de São Paulo Então a gente teria Que achar um meio termo aí Mas tudo isso também Não depende exclusivamente De nós O Bruno tem uma empresa Onde ele não consegue Trabalhar em cidade pequena Precisa ser uma cidade grande Uma capital Então não daria De a gente morar em Videira Por exemplo Porque a empresa do Bruno Não trabalha em empresas Em cidades muito pequenas Não tem mercado pra ele Então é um pouco mais difícil Do que a gente pensa Mas eu gostaria muito Muito, 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 muito De morar mais perto Da minha família Mas não já Quem sabe daqui um tempo Pergunta número 5 Como você e o Bruno Fazem para o relacionamento Dar tão certo A gente se dá sim Muito bem Muito bem Mas a gente também É muito diferente E de umas semanas pra cá A gente tá fazendo algo Que tem melhorado muito No nosso relacionamento Que é sentar E conversar E fazer uma DR Não é uma DR Sabe quando você senta E fala as coisas Que incomodam As coisas que dão certo As coisas que você Quer melhorar As coisas que você deseja Que o outro melhore Então assim A gente tem feito isso Principalmente A gente sempre fez Assim De sentar e conversar Mas a gente tem feito isso Com mais frequência De um tempinho Tipo desse ano Pra cá Assim Justamente porque Muitas vezes A gente tem muitos achismos Ah, eu fiz tal coisa Mas eu acho Que ele não gostou Ah, eu fiz tal coisa Mas eu acho Que aquilo Então pra gente acabar Com esse tipo de achismo Que é o que causa Conflito Briga Desentendimento A gente senta e conversa Então eu sempre falo Isso pra vocês Pra um relacionamento Dar certo Ele tem que ter diálogo Tem que ter Eu acho que três coisas São a base De um relacionamento E que um relacionamento Não vai se sustentar Se ele não tiver Essas três bases A primeira delas É o respeito Não tem um relacionamento Que dure Se não tiver respeito Também não tem um relacionamento Que dure Se não tiver amor Porque você Senão você vai estar ali Com a pessoa Pra quê? Se você não ama Aquela pessoa E quando você não ama Você não deseja o melhor Pra ela Então não tem por que Você estar num relacionamento E terceiro É o diálogo Porque você precisa saber O que a cabecinha Da outra pessoa Tá pensando Você precisa saber Os planos Você precisa saber O certo e o errado Na perspectiva Daquela pessoa Então se tem uma dica Que eu dou De como fazer Um relacionamento durar Como eu falei A gente tá juntos Há dois anos Dois anos e meio De namoro E dois anos de noivado E tipo assim Claro Tem relacionamentos Que não duram dois anos E tem relacionamentos Que duram oitenta Então a gente tá assim Engatinhando ainda Né No nosso relacionamento Tá aprendendo muita coisa ainda Mas eu acho que Essas são as três Bases assim Principal O respeito, o amor E muito, muito, muito Diálogo Gente Conversa Troca ideia Ai a gente é muito diferente Procura um equilíbrio Você tem que ceder O seu parceiro tem que ceder E vocês tem que procurar Um equilíbrio aí Pra fazer com que isso Continue dando certo Perguntinha número seis Tami Por que que você deixou De ser fã do Luan E ir em shows Eu acho que eu tenho Um vídeo respondendo Sobre isso Vou deixar aqui pra vocês E na verdade Eu já falei Abertamente Sobre isso Aqui no YouTube Mas talvez Vocês sejam Seguidoras E seguidores Novos E não saibam Né Eu fui fã do Luan Santana Há muito tempo Na minha vida E tipo Eu ia em muitos shows Eu já fui tipo Em mais de 20 shows dele O que hoje Não é nada Perto de muitas outras fãs E com certeza Se eu continuasse Sendo fã dele Pra mim também Em 20 Não ia ser nada Perto do que eu ia Na frequência Que eu ia em shows dele Então Eu já cheguei Tipo Ia seis shows No mesmo ano Isso que a minha cidade Era isso daqui E não tinha nada Perto Então tipo Nunca tinha show dele Perto Eu sempre tinha que viajar Enfim Eu acho que tudo na minha vida São fases E pra quem acompanha O meu canal Percebe isso Nitidamente Porque eu vivo Muitas fases Na minha vida Primeiro eu era muito Fã de Rebelde Depois De RBD E tal Aí depois passou Aí depois eu comecei A ser muito fã Do Luan Santana Aí depois passou Aí eu comecei a frequentar Com muita frequência A igreja Então a minha vida Era igreja Aí isso Não que passou Mas hoje eu não frequento Com tanta frequência Porque eu me mudei Eu estou em outra igreja E aí eu não faço parte De tantas programações Mas Hoje a minha vida Já é diferente Eu já Sou casada Já tenho uma família Pra cuidar Uma casa Então eu acho que tudo São fases É a minha fase De Luan Santana Não é que eu deixei De ser fã dele Eu continuo sendo Muito fã Do trabalho do Luan Eu acho ele Um profissional incrível Eu acho ele Um artista incrível Inclusive já falei pro Bruno Que assim que tiver show dele Aqui no Espírito Santo Aqui em Vitória Ou Vila Velha Com certeza eu vou querer ir Mas eu acho que Tipo assim Aquela fase De viajar De ir atrás De tipo assim Eu ia em hotel Pra tirar foto Coisa assim Eu acho que isso já passou Sabe Não sei É uma fase Que eu curti muito Que aconteceu Mas que passou E hoje o meu foco é outro Minhas prioridades são outras Acho que não tem um exato motivo Por que que eu deixei de ser fã Apenas deixei Tami Você já brigou Ou deixou de falar Com alguma blogueira Ou influenciadora Eu acho que não Eu nunca briguei com ninguém Assim E na verdade Eu tenho poucas amizades Com influenciadoras Com blogueiras Assim né Porque eu sempre morei Numa cidade pequena Onde não tinha ninguém Que trabalhasse Com o mesmo ramo Do que eu E também nunca conheci Muita gente Assim Que trabalhasse No mesmo ramo Do que eu Pessoalmente Assim sabe Tanto que Eu quase não tenho Vídeos em colaboração Com outras influenciadoras Realmente por isso Mas não Eu nunca deixei Assim de falar Com ninguém Eu acho que Às vezes a gente Tá mais próxima De uma pessoa De repente você Não tá mais tanto Mas nada em especial Assim Nada que tenha Acontecido alguma coisa Que eu tenha brigado Com alguém Não Isso nunca aconteceu Oitava pergunta Tami O tour pela casa inteira Vai sair? Gente Eu confesso pra vocês Que vai sair Só que Antes de eu mostrar A casa inteira Eu quero mostrar Os tours Pelos cômodos Por quê? Porque quando eu gravar Da casa inteira Eu não vou mostrar Muito detalhe Eu não vou mostrar Gavetas Eu não vou mostrar Essas coisas Vai ser um tour Mostrando a casa inteira E eu tenho certeza Que muitas pessoas Vão falar Tami Eu queria ver mais Aquele imóvel Tami Eu queria ver mais Aquele eletrodoméstico Tami Eu queria saber mais Sobre isso E por isso Eu já quero ter Uma resposta pronta Que são os tours Separados Então Ah Tami Eu queria ver mais Sobre a sua cômoda Oh meu bem No tour Pelo meu closet Tem sobre a minha cômoda Você pode conferir mais lá É Acho que por isso Que eu ainda não fiz O tour pela casa inteira Eu quero sim Gravar pra vocês O resto dos cômodos Eu acho que já tem Tour pelo meu closet Pelo meu banheiro E pela suíte E agora faltaria Tipo pelo escritório E pelo andar de baixo Mas eu confesso Que eu esqueço De colocar na programação Pra gravar Então esse é uma falha minha Às vezes passa o tempo E eu esqueço De gravar o tour E também A nossa casa Não tá 100% decorada Na verdade Nossa casa quase Não tem decoração Ela tem todos os móveis Tem tudo Mas no tour Pela nossa suíte Vocês vão entender O que eu tô falando Sobre a decoração Então assiste aqui embaixo O tour pela suíte Que aí eu falei Um pouquinho mais Sobre isso Mas eu prometo De dedinho Que eu vou Postar mais Tours Pelos ambientes E aí sim Eu vou postar o tour Pela casa toda Vai sair Eu prometo Número 9 Tami Você já pensou Em desistir De gravar vídeos? Já Há muito tempo atrás Assim Tipo até Um ano atrás Mais ou menos Eu nunca tinha pensado Mas eu acho que Do ano passado Pra cá Eu comecei a pensar Mais sobre isso Porque foi onde Eu comecei a trabalhar Exclusivamente Com isso Então Onde eu comecei Realmente a me dedicar A focar A gravar vídeo Quase todos os dias Eu gravo de segunda Sexta Então são cinco vídeos Por semana E às vezes frustra Um pouquinho Quando a gente Grava um conteúdo Que vai ser muito legal E às vezes Não tem o alcance Que a gente espera Quando a gente faz Algo bacana E aquilo não alcança O tanto de pessoas Que a gente deseja E às vezes A gente faz algo Na bobeira Assim E dá muito resultado E você fica tipo Pera Não entendi Como que algo Que eu fiz Tipo Talvez sem tanta dedicação Dê mais audiência Do que algo Que eu me dediquei muito Então às vezes Dá essa confundida Na cabeça Do criador de conteúdo E aí Às vezes eu penso Cara Será que eu estou No caminho certo Será que é isso Que eu devo fazer Será que eu continuo Gravando Será que eu simplesmente Não mudo Tipo A rota Na minha vida E faço outra coisa Só que não adianta Isso é o que eu amo fazer Eu amo gravar vídeo Eu trabalho com isso Desde 2012 Gente Na verdade Em 2012 Nem era um trabalho Eu comecei Tipo A realmente Ganhar dinheiro Com vídeos Assim De 2017 Pra cá Que eu comecei A trabalhar Mesmo com isso Então O ano passado Eu foquei muito No YouTube Porque antes Eu focava mais No Instagram Em parcerias Do Instagram E 2019 E 2020 Que eu estou Mais focada No YouTube Mesmo Mas sim Dá uma desanimada Dá uma perdida De foco E que às vezes A gente pensa Que talvez Não esteja No caminho certo Tami Por que você não grava Com outras Influenciadoras Vocês também Me perguntaram E gente Geralmente é por isso Porque antes Eu morava Numa cidade Muito pequenininha Que não tinha ninguém Que trabalhava com isso lá Pra quem não sabe Eu sou de Videira Santa Catarina Meio oeste De Santa Catarina Hoje eu moro Em Vila Velha E aqui eu também Não conheço muita gente Eu não tenho muito contato Com as pessoas aqui Então É um pouco difícil Justamente por isso Porque eu não conheço Muita gente Que trabalha com isso Número 11 O seu relacionamento Nunca caiu na rotina? E gente Eu acho que sim Todo relacionamento Eu acho que cai na rotina Porque todo mundo Tem uma rotina Entende? Mas esses dias Inclusive Eu até vi um vídeo Da Manu Maravilhoso Onde ela fala Da gente enxergar Beleza na rotina E não simplesmente Você tentar fugir Disso pra sempre Ah não Eu vou fazer um jantar especial Pra fugir da rotina Mas se você fizer Um jantar especial A cada dois dias Aquilo também vira rotina Ah não Eu vou viajar Todo mês Pra sair da rotina Se você viajar Todo mês Aquilo vai virar rotina Também Então a novidade Ela também vira rotina E algo que a Manu Falou Que eu achei maravilhoso É da gente começar A enxergar a beleza Na rotina Entendeu? Da gente conseguir Ver a felicidade Nas pequenas coisas Nos pequenos detalhes Do dia a dia De você Trazer um bombom Pro seu marido De você Fazer sim Um jantar especial Mas que você não faça isso Ah só porque caiu na rotina Não Mas que você faça Pra agradar o seu marido Então eu acho que Todo relacionamento Cai na rotina E o que muda De um relacionamento Pro outro É de como a gente Enxerga a rotina E por último gente A última perguntinha Que vocês me mandaram Bastante também Que eu acho que vocês Perceberam aqui no Youtube Tami Por que que você Não grava mais Muitos vídeos Sobre faxina? Por dois motivos Principais Primeiro deles gente É porque eu tenho Parceria com a Maria Brasileira É uma empresa De serviços Terceirizados Então eles tem faxineira E aí agora Toda semana Eu tenho faxineira Na minha casa O que é muito bom É benção pra mim Porque eu consigo fazer Tipo muitas coisas Que antes eu perdia Sexta-feira Inteirinha Só pra fazer a faxina Agora eu tenho alguém Que faça pra mim Então primeiro de tudo Por isso Porque não sou eu mais Quem estou fazendo Toda faxina pesada Aqui em casa E o segundo motivo É que eu também tava achando Que tava ficando um pouco repetido Os vídeos de rotina De faxina Não de rotina De faxina É porque Tipo assim Ah e sempre Lava banheiro Tira o pó Passa pano Lava louça Lava roupa Então eu tento Colocar um pouco Desses trabalhos De faxina Nos meus vlogs De rotina Onde eu continuo Gravando pra vocês As coisas que eu faço No meu dia a dia E as vezes eu lavo Uma roupa Eu lavo uma louça Eu faço almoço Mas a faxina pesada Eu achei que já tava Meio saturando Que talvez Sempre a mesma coisa Eu sempre lavo O mesmo banheiro Sempre passo o mesmo pano No mesmo chão Sempre limpa O mesmo xixi Do mesmo cachorro Sabe? É sempre muito a mesma coisa Eu falei Ah não Vou dar uma mudada Também um pouco Então por isso Também que eu deixei de gravar E é isso amores Essas foram as perguntinhas Que vocês mandaram Aí pra mim Espero muito Muito que vocês Tenham gostado Fazia há muito tempo Que eu não gravava Um Tami Responde E cá estamos Então não deixa De conferir os outros vídeos Também desse quadro Se você quiser saber Sobre outras coisas Que eu já respondi Aí durante a vida Um super beijo Deus abençoe vocês Não deixa de me seguir Lá no Instagram E de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? Até o próximo vídeo